Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz, e esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você, se ele não liga nem pra desejar, uma boa noite eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver, e eu paro tudo pra estar com você, preciso te dizer Quero você, namora mas adoro um proibido, e eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar um lancinho comigo Namora mas adoro um proibido, e eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar um lancinho comigo Tuma do pagode Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite Eu saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu largo tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você